Música Hoje a noite em Fortaleza chegou a dupla em comum Dois meninos da viola, velozes como o Simu Gênios da geração Y, reis do século XXI Música Sem mais perder tempo algum, nós vamos pra caminhada Fortaleza hoje recebe a dupla mais comentada Na noite mais elegante da festa mais esperada Deus trouxe a essa noitada a dupla sensacional Dois cantadores de luxo na vitrine cultural Duas máquinas do repente com juízo digital Se dupla é pra ser igual, nós não somos diferentes Dois cantores presentes, cantadores da cantoria Presentes, duas mentes causadoras de confusões de outras mentes Dois cantadores decentes pra que o povo não se zangue Dois pensadores brilhantes, dois chefes sem ser de gangue Irmãos do sangue na arte que não pela arte usam Eu duvido ter quem mangue de dois poetas que são Dois cantadores estrelas, exemplos de perfeição E merecedores de palmas, da palma de toda mão Dessa nova geração, somos bons e ninguém para Dois caras iluminados que tem vergonha na cara E é raro, outra dupla com a nossa cantoria Fortaleza se prepara pra plantar dois simples grãos Dois cantadores meninos, dois meninos cidadãos E dois irmãos que dão os braços se faltar quem der a mão Nós somos dois artesãos, dois improvisos divinos Dois queridinhos do povo, supostamente meninos Duas expressões poéticas, dois tesouros norte-a-chim Nós somos dois cantarinos que a mão do destino traz Dois inimigos da guerra e dois grandes amigos da paz E dois cantadores que um grupo não vence fácil demais Duas peças culturais que o povo guarda com zelo Dois sonhos reais pra quem cem reais tem pesadelo E dois modelos de poeta que tem repente muder A nossa dupla é de zelo que pra cantar se prepara Dupla sem duplo sentido que forma uma dupla rara E dois caras dignos pra terem a cantoria mais cara Somos dois valores para a cultura e seus valores Duas estrelas da nova geração de cantadores Dois arco-íris que a íris de Jesus vê nossas cores Nós somos dois viajores que a cantoria mantém Dois bens que a arte possui e que toda a arte quer bem Que vão atrás do futuro buscando os sonhos que vêm Somos dois gigantes em uma arte que se expande Os dois deuses pequeninos têm a cantoria grande A banda do nosso globo vale mais que Globibank A nossa dupla se expande porque a gente formou Formando um show de cultura que o pessoal não tá show E dois filhos do Piauí que o Ceará adotou Eu muito feliz estou com o povo reunido A gente canta explicado, nosso verso é resumido E não tem sentido uma dupla cantar com a turma sem ti Que o Alguém Tem sido um com o povo para Maria